Oi, oi gente, é o meu cabelo, pode ser um abacaxi Mais um vlogzinho Doutoria tá aqui, vai ser trocado porque mijou tudo Cagou, mijou tudo Oi mamãe Oi gente Oi, eu mijei tudo gente, eu mijei tudo Cocô Você tá olhando pra galera que fez cocô? É Meu Deus do céu Por isso que vazou o xixi Que o cocô e papo Ele não tinha feito cocô ainda hoje Olha a realidade aqui Olha a realidade aqui pra vocês Éca Éca, nem limpa de zéca Éca, essa função é sua bebê De madrugada a função é minha Porque de madrugada ela não tá acordando Eu tô sentindo uma treta Tu tá acordando? Madrugada Eu não acordo não Amor, se tu... Eu te acordo Sim, mas com que idade mamãe quer que eu a desperte Lógico Peguei mais nesse pra mim, por favor É lógico É lógico É lógico, né filho? Tira a mão, filho Eca, pegou na merda Ele pegou na merda? Pegou Eca É lógico Olha a mochão de beca Olha os dedos cheios de cocô Chega, amor Ajuda Segura aí A vida real aqui tá difícil, meu povo Tá difícil Foi merda Oi 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 A situação tá precária Acabou Ele vai logo a mãozinha dele Aí aqui Aqui tá cheio de merda Pra mim poder baixar a bunda dele Ai 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 Que coisa feia Você cagou Foi tudo, meu amor Por isso que eu assisti Deslizou E desde onde que ele não tava fazendo cocô, né? Ontem Não fez cocô Ontem Botou só uns peidinhos Ih Tá bem cheirazinha sua mão Bota na boca agora Criante de corpus A gente continua usando, ó Da pompom Maravilhoso Só tem isso É Isso aqui é de camomila Pra deixar o quê? O furico Tranquilo Né? O furiquinho tranquilo Ai meu Deus Ai meu Deus Essa semana que vem A gente vai ter que ir atrás da vacina Que ficou faltando Que é a penta A triste vacina Vamos seguir atrás O tempo Tá sozinho Vai dar todo o posto Vai dar outro posto É Ai uma escrita minha Tinha falado Onde que tem aqui em Natal Um posto que tem Essa vacina Que tava em falta Em alguns lugares mesmo Depois a gente procura esse posto já, né? Filho Né meu amor É na bomba, é no monte É na perninha também Não é a que mais dói Porque essa que é a que mais dói Que dá febre Que dá tudo Por isso que ele não teve nada Porque simplesmente não era a que dava febre Deixa eu ver aqui na carteirinha dele Tá dizendo Penta Então é essa penta mesmo Deixa eu ver aqui Não, derrube não É merda pra todo chão Deixa eu ver É É a penta que ficou faltando Tá aqui ó A carteirinha Marcada Tá vendo? Ele ficou enjoado Imagina o que é assim Então Você não tá focando Não tá focando Deixa eu ver Aqui ó Penta Dois meses Pois é Faltando essa E no próximo mês Tem uma com três meses Que é a Meningocócica C Conjugada A menina só por quatro meses Que vai ser Pois é Mas é que tem uma com três Acho que tem que sair isso agora Ai ai Que vida Que vida Não é mamãe Que vida E assa muito É muita gordurinha É Que menjada ele não fica É Chegou gente As minhas precinhas Não tô ficando Cheio de doutor Ah não tem o pescoxinho Ah não tem o pescoxinho Eu sou isso Corteu da mamãe Eu sou isso Corteu da mamãe Eu sou isso Corteu da mamãe Corteu da mamãe Corteu da mamãe Vou tirar ali o frango Pra fora Que ela falou Não Ele não come nada hoje Ai ai Temos que fazer compras Né Pra casa Já tá faltando As coisas aqui Mas Ainda tem esse fígado de amor Que ela nem fez Você nem fez esse fígado Né Vou colocar o frango pra fora aqui Eu vou cuidar aqui Depois eu volto com vocês Tá gente Pronto já E as suas Coisas né Que é mamar em pé Nesse peito aqui Só mamar em pé Só mamar em pé Você coloca a ideia dele na mamãe Que é incrível Né filho Pois é Eu vou Bom meu filho Eu aqui Quer pensar que você não é com base Da mamãe Você é curioso demais Curioso Essa criança adora uma aguinha Eu gosto de aguinha gente Ei Meu amor Tô vendo TV E ele quer segurar Quer enfiar na boca Quer tirar da boca Colocou na boca de novo Gosto de água Gente Vou colocar o Ian no carrinho Agora pra ele poder dormir Que ele tá morrendo de sono Ele não dorme no colo Ele fica agoniado Então no carrinho Ele fica melhor Que eu vou balançando ele E aí eu faço esse Paranauê Aqui ó Porque como ele é fundinho Esse carrinho Que é um carrinho de passeio Não um carrinho de dormir E tal Eu coloco esse travesseirinho fofinho Coloco mais esse travesseirinho Aqui em cima Tem todo um truque Aí eu pego essa manta dele Esse cobertosão E coloco aqui assim Dobrando no meio Tô cheio de técnica Porque senão Ele fica desconfortável E aqui eu deixo mais fofinho Que é onde vai o pescocinho dele Pra poder colocar ele pra dormir E aí o carrinho deito E fica assim Ele consegue dormir Esse carrinho tá sendo uma bênção Ele tá agoniado Ele tá agoniado Ele tá a única Eu nunca já queria ficar pertinho Chegou Por que ele chora com você? Você não faz Não sabe Ou como é que ele vai ficar Em pé Você quer ficar Porque ele não Então ele não quer dormir Ele quer dormir Só que ele agora Só quer dormir em pé Ele quer mamãe em pé Dormir em pé E achando que ele é o que? É só mal costume É mal costume Não filho Só um pouquinho Só um pouquinho Tá ocupada Tá bom? Se ele não ficar o tiro Só pra ver se ele vai ficar Fica aí Fica mãe Mãe tá fazendo comida Tá bom? Acabamos de almoçar E Antô Machuquei em meia De forma Dei uma cochilada Mas ele só quer dormir no braço Então Tem aquele quarto Ficar com ele Só quer dormir no braço Ele tá horrível Essa fase De madrugada Ele não tá dormindo bem Ele fica se Se debatendo na cama Porque ele quer colo Quer dormir no colo Então ele dorme deitado Em linha assim É horrível Eu não dormo direito Né filho? Ele tá numa fase Muito louca A punk aqui A situação A carinha não Falou pra dormir Com sono Mas não quer dormir Eu não quero dormir Sozinho Tia Vou fazer ele dormir aqui Né? Né amor Né amor Porque mais tarde Acho que a gente vai sair Com os padrinhos E dar uma voltinha Então fazer ele dormir Se da noite Ele fica chatinho Vocês sabem como criança é E ele tá cochilando Aqui já Gente Então Daqui a pouco Eu volto com vocês Né amor O que é isso? 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 É, meu neném. Sim. Ele não dá muito bom de tarde nele, não. Só que ele babou, aí fez cocô duas vezes e tá assado, né filho? O que é isso? Mãe, depois bota uma faixa no meu pinto. Vou quer um pintão, mamãe. Oi, filho. Boa noite, eu vou agora lá no mercado Pra uma coisa pra gente lanchar Quando a gente não sai A máscara tá aqui Aí eu vou lá, gente, comprar Vou tentar ver se eu consigo gravar pra vocês No outro vlog eu tentei gravar pra vocês Eu gravei, na verdade, lá no mercadinho Só que quando eu fui ver, ficou travando as imagens todas Então tava horrível Mas eu vou tentar gravar agora pra vocês Lá na padaria Comprar uma coisa pra gente comer Então bora lá Pronto, já cheguei Coloquei a máscara aqui Feito pão Comprei uns pão que é de queijo Aqui que tem Uns pão de um recheado Não pode comer, mas que ela acabou Tô sentindo falta já Isso aqui é pra amor de frango Ela gosta de uva E aqui tá a madeirinha do Ian Que ela vai acordar ele pra dar a papadeira Pra gente poder comer isso aí E é isso Finalizou o vlog agora com vocês Agora eu vou comer Pra cuidar e dar um passeio Então até o próximo vídeo Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar o like Então Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau